o opa muito bom em let's together vocês lembram nessa época aqui onde tinha música de qualidade uma das melhores épocas da minha vida se não for melhor na época que ia ter 18 queria ter carro que até moto na hora que até moto naquilo 18 entrar em todos os lugares e tal não sei que aquela leura louca depois que fiz oito vamos fazer bolo e eu vi que obrigações e deveres a licitação de tudo e aquela época que eu tinha meu problema maior ela que terça-feira tinha prova de história na quarta tinha a redação que tem uma certa na quinta da geografia na sexta prova do livro e esse que sei vai animal meu porra festinha de 15 anos essas festinhas que já se metia o ternão travava ficava com os braços da risada demais a época ainda podia homem com mulher né meu então era uma época bacana assim se sentia mais à vontade puta época animal e se saia com os moleques é para fazer os rolê tal não só que o mesmo meu tinha crescido em mim é que ele é e por agora é curtir criado tipo não tinha celular celular a última coisa que queria porque se você pegar celular você queria ia ver sua mãe ligando seu pai ligando e não queria falar com ninguém então não tinha isso aqui ou então tinha aquela joguinho naquele só que tinha aquela aquela cobrinha você ficava comendo os negocinho pra aumentar a cobrinha lembra isso aí não tô ficando velho na época estar para que era legal já me nasceu três cabelo branco tomar sempre dores que não sentia antes canso mais rápido vai uma noite de você ver você fica mal contra-strike puta merda é esse vídeo aqui é turnê do tempo velho turnê do tempo total vou fazer se lembrarem também se se relembrarem um pouco da vida vida é boa grandes épocas velho grandes épocas tem muita coisa assim né documento falso não é da edu vai não mas né tinha ela porque você tinha que fazer as boladinhas na vida olímpica tinha cada dout tinha a infinitiva da infinitiva puta merda velho tinha tantas e é esse mesmo se se vestir igual um jogador de golfe eu parecer mais velho tá ligado e aí meu só apliques e para dentro depois você virou para dentro será rei né agora sim só fica e puta que animal velho é hoje você pega hoje que que a graça de cara pega ficar no whatsapp o dia inteiro no grupo você sabe com alguém ser pessoa fica com o dia inteiro tá ela vive em função disso das redes sociais ela não sabe mais outra coisa não sei ficar se está bacana beleza tenta segurar um papo tenta segurar um papo bacana se não segurar meu cara entra aqui ó já era fica um lado e tudo outro assim ela parece que até estão se conversando então é fizeram um grupo de duas pessoas ele e a pessoa assim então conversando entre eles até vontade de entrar falou deixa eu participar dessa conversa mas principalmente você que é novo cara você quer fazer 18 quer fazer o seu que quer fazer aquela puta cara não queima etapa curte esse momento você tá que são os melhores meu é e bem no colégio é passar de ano eu pegar a recuperação aí vem na época aquela porra daquele counter strike lembra essa porra aí counter strike nossa é o interessante ficar de todos os deputados possíveis que se ficar a tarde inteira no colégio aí ficar a tarde saía e já ia pra alan house e começava eu participei até de um clã chamar uma lã chamava monkey fui do clã dos caras quando estreou uma monkey no tatuapé eu não participei do campeonato ainda que teve de counter tomei um pau mas na época eu jogava bem velho jogava bem é que tinha tinha uns caras mais retarda né uns viciados os caras que tem telepatia com o negócio o olho nem mexe contra strike é meu freg é como é que é que é era os freg né então tinha fazer a fregação para ficar top ficar lá em cima e tinha problema leg tá dando leg aqui aí sem morrer para o cara tomar um red shot eu deu leg leg travou a tela deu leg aqui uma coisa que eu gostaria de fazer quem jogou tá ligado tinha a granada estourar tinha a flash bem que era aquela de ficar todo mundo cego e dia smoke a smoking quando dá até hoje eu faço isso às vezes quando joga um call of the online então eu gosto pelo seguinte então o que que acontecia antes a galera entrar assim você pega a de dutch pegava só quem tava no túnelzinho para fazer o c4 lá no fundo você jogava uma uma flash bem para pegar os caras que vinha vindo corredor e entrava né matava todo mundo os caras virem entrando para cima para baixo só que era legal quando você saia lá de baixo uma coisa da base da equipe já mandar a hora que você fazia uma smoke ficando porque aí os caras acharam aquela flash bem e virava de costas tá ligado e era esboqueira acabou lá tipo aí porra as cara ficava puto eu eu vou fazer isso direto porque você podia comprar duas duas flash uma smoke então meu cara fala assim nossa velho não acaba mais a smoke do cara o cara tá as flash do cara e a última é sempre smoke aí o cara virava também igual e não confiante você pega umas que também fica e não estoura é legal chamar lá pra cima passa na frente do carro assim o cara puta fudeu o cara vira é que não vai ver não é nada é só é só um susto hoje tem um gta é bastante joguei bastante gta agora me deu uma um jogo faz tempo que eu não jogo e começa a ficar muito repetitivo tá ligado e aí começa a vir uns uns negócios os cara fazendo bug para ficar não sei o que eu vou para ficar não sei o que lá tá ligado é que é o feio né velho o feio ele consegue ser feio até no videogame tá ligado é aquele cara que não tá ligado ele fica isolado ele não pega ninguém tá não sei o que tal então ele é meio que isolado né e no mundo virtual é mais ou menos parecido o que que ele faz quando não se descarga ele faz um bug ele faz um negócio ele para tentar ser alguém tá ligado para alguém falar assim caralho Elias como você descobriu isso como você é fascinante fantastic mas na verdade é aquele mesmo cara que você tinha medo de falar com ele porque o cara é tão silencioso e tão acolhido sei lá semana esse cara vai sacar uma mateladora vai matar todo mundo tá ligado então tem muito disso também no mundo virtual não tem tem eu acho que tem os moleques são nervosos no game você pega meu um dia ou quando eu peguei o bispo já peguei me peguei no 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 então é uma surra do moleque de 12 anos eu falei maldito tinha que dar os aprox no áudio né para o cara ficar em pânico não fica nada os caras danizada demais treinado aí tem os caras que também paga de mano também no game nesse caramba tá jogando da onde é nós aqui também mano aqui porra que é pesadão tá ligado é tomar no cu mano cara que vai lá cara falando assim eu não vou matar ele não tipo não não vou quero jogar no seu time aí que eu vou matar mesmo você acha vai tomar no cu capeta mas tem de tudo né velho tem várias mano já tava tava numa fase gta aí tem uma porra chama cargo bob o cargo bob sei lá então eu vou ver um helicóptero ele pega contêiner pega carro pega não sei o que e tal aí eu peguei dois americanos eu gosto de jogar com gringo velho porque eles falam pra caralho você acha que o brasileiro fala você não tá ligado o gringo jogando e tem que ter uma e tem umas coisas assim deus ali no anime hahaha tipo eles não risada dos negócios tipo não tem nada a ver ó que tem que isso hahaha tipo salame tá ligado é que é o jeito dos caras né meu e aí meu peguei dois pra jogar tal não sei que eu não tô sabendo meu vinha um negócio vermelho no mapa que era esse helicóptero aí e eu porra vinha um negócio no mapa falei mano já preparei já preparei rpg aqui assim ó olha que apontou no visual pum aí os cara a pisa chifra da foca não do deus é o deus e o foco me o ata foco do mas o tempo ele começou pra caralho uma puta gritaria no áudio aqui tá não sei o que o outro no kinect até o cachorro a tia falei caralho mano eu matei o filha da puta os caras tão aqui e tal mas eu não sabia que o helicóptero tinha que pousar você matar o cara para daí pegar e pegar o contêiner e levar para a base tá ligado beleza aí começou de novo tá não sei o que mano ninguém falou nada em vez do cara falar é não mata o helicóptero tá não sei o que lá né meu não o cara só queria xingar ela apareceu de novo pum eu falei nossa puta fase de bosta mano que agora a gente esperando o que aqui né e a gente perde e renincia a fase aí meu vi que os caras xingaram de novo tá não sei o que aí eu fiquei quieto né velho daí eu esperei a terceira vez ele baixou os cara foi lá matou o motorista tá não sei o que aí veio um outro que ficava pulando pra mim fazer assim com o bonequinho faz o carro fazendo assim então não sei o que falei ah tinha que esperar o helicóptero para pegar o negócio para levar falei beleza a hora que o cara pegou o contêiner apontou para o céu já um helicóptero e sair maldade né mas foda-se mano porque o cara não explica o cara não explicou que é ser mau na terceira vez que achou que ia dar certo fode com ele pô época que será moleque que jogo que você gostava do que nook do time to kill sei lá eu que você pegava e mandava aquele shake baby do ano dance do ano aí você dava o dinheirinho a menina mantava o peito sem pixel nenhum um negócio totalmente embaçado mas você ficar mal feliz porque você via peito você tinha 11 anos e via peito no jogo ele e era animal peguei do que nook também pra jogar aí fazia isso ficava o dia inteiro lá fazendo assim aí vinha um pouco com uma doze e me matava mas eu ficava lá shake baby do ano dance do ano dele é cara ó joguei videogame viu tinha battlefield 1942 era sensacional eu gostei mais que calma você podia ser médico engenheiro caralho a quatro e aí cada um fazer um negócio é o médico resgatava e então o cara tava baleado noção sei lá e dá um o pum para o cara voltar né e eu sei porque que tem essa maldade comigo cara e o helicóptero é legal porque eu senti uma fase que era japão e estados unidos e tinha que passar por um rio para chegar mais rápido da fase então os caras pegam o helicóptero ea pro rio só que do outro lado que é o mapa aqui no não existe ela somar então o que que eu fiz meu subi no helicóptero vai go 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 mano a galera subindo então não sei o que eu subi uns seis caras traga três de um lado e do outro e mais um cara comigo do meu lado meu eu fui pro outro lado aí meu Deus um minuto assim que o cara viu que tava indo longe pra cara do mapa tá fácil assim que o velho é é do outro lado eu falei não brother é prestado aqui porque tem um atalho aqui e quando a gente chega no final do mapa vira e esse é do outro lado você pega os caras de costas isso no fone no headset ao cara beleza mano começou daqui a pouco um pulou de paraquedas aí o outro pulou e o tesão é que assim se você não morria você ficava ou você ficava nadando no mar ou você fica oito minutos pra esperar chegar e voltar aí eu comecei esse filha da puta aí mano ele tá não é pô não tô entendendo não ai o outro começou é uma arrombada mesmo falei calma galera calma tá não sei o que dei um eject helicóptero sai fora tá ligado pulei no mar no alto mar e todo mundo tá no alto mar nossa que cara da sala velho não foi animal porque você imagina dez cara dentro da água tipo dez não eram três tal oito oito cara nadando nós perdemos porra até chegar na mano animal e você não quer se matar porque você fica com o frag menos um tá ligado isso é muito você ficar com freg menos um é muita dor pra você tá ligado mexe na sua autoestima você não pode ser freg menos um então mano você fica meio tenso tá ligado e porra velho como eu me diverti com essa merda daí uma vez eu fui médico aí tá rolando uma puta treta aí eu peguei um jipinho meu era treta assim ó a base aqui base aqui os caras se arrebentando no tiro meu cheguei passei aí o cara I need medic here aí meu levantava a mãozinha gritava tal não sei o que eu passei com o jip eu falei onde velho e passei tá ligado eu vi o cara passei aí o cara aí eu meti a ré passei de novo tá ligado aí eu passei de novo passei umas três vezes na última atropelei o cara ó cara filha da puta você me atropelou eu falei mano eu não te vi velho você cai aí do lado do... porra cai mais pra lá morre ali tá ligado não morre aqui mano eu não consigo te salvar mas várias mano treta rolando pegava o tanque galera tô indo mano passava com o tanque no meio da treta e ia embora os cara caralho mano a gente tava pegar a bandeira aqui tamo ganhando tipo maldade tá ligado depois aí depois também começava a jogar de verdade né velho tipo mas as primeiras jogatinas era sempre maldição porque daí os cara ficava assim ó ah é o feinho o feinho não vai não joga bem tá ligado e aí depois você vem e arrepia entendeu mas primeiro você tem que fazer o feinho que daí você fica com o crédito cara era bom épocas boas e aí os cara assim não quando você for pra faculdade você vai ver cara porque puta daí sim e tal e acho que os cara assistiram muito a American Pie tá ligado e aí acho que é igual né e tem faculdades que são parecidas assim tem uma faculdade que você se diverte meu só como eu não era estudioso nem nada é... mas você se formou em que? sou administrador formou em administração tá bom filho? pra você ficar mais feliz porque eu sei que... cala a boca capeta fui pra faculdade e tal não sei que esperando o momento porque mano o negócio era tão top faculdade e faculdade que eu falei ah velho aqui vai ser meu se colégio foi animal se colégio foi liderança pro meu lado que... é... mano no colégio eu fiz muita merda muita bosta mas assim muita mas nunca machuquei ninguém machucar mesmo entendeu? isso não nunca machuquei professor isso aí não tem nada a ver tá ligado? coisas saudáveis e bestas e aí meu na faculdade mano quando eu cheguei na faculdade pelo noturno ainda que eu falei ah galera vai fazer um ali vai fazer um aqui e tal cara eu cheguei na faculdade e era o cara mais novo da classe cara de terneira casado as mina meu nada porra eu falei nossa velho eu falei que será que esses caras se transformam daqui a um pouco? será que eu tô na faculdade? será que eu tô na sala certa? deixa eu ver aqui mano é... sala G número 8 eu olhei e tal não sei o que aí tinha um japa lá aqui tem que ter o lado do japa porque você tá ligado mas você sente o lado do japa porque você passa de ano velho todo japa é inteligente velho se o cara não for inteligente o cara não é japa ele é boliviano paraguaio alguma coisa assim tem uns que parecem meu japa é isso então mano não falavam um pio não falavam nada tipo só se brincasse assim você viu essa fórmula aqui o cara digitou errado digitou errado e aí foi isso eu tive uma grande decepção na minha faculdade porque eu tive que realmente estudar isso vai contra os meus princípios porque eu sou um cara estudioso mas do que eu gosto se for do tema de tema que me atraia atenção ou de coisa que eu tenho admiração mano eu vou pra cima estudo igual retardado mas se não velho e se eu vejo que mano eu vou usar nunca ah porque você vai aprender você entra na empresa e o cara fala não assim então eu trouxe uma oportunidade aqui da faculdade e o cara fala assim então Alberto mas aqui funciona assim 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 se o que você tem na faculdade de gregar aqui ótimo se não é assim que você tem que funcionar tá vou te passar um script do que você tem que fazer você vai passar por cada setor aqui e vai ver como é que funciona as determinadas aulas pra você saber como funciona essa empresa e é assim que você vai trabalhar o resultado você tem que me trazer mensualmente e eu quero o resultado XY porque o anterior não era XY e eu quero isso que você faça aí você fala porra mas e HP financeiro ah HP financeiro você pode usar não mas é que tem a fórmula aqui do cosseno do F e se você dar essa função aqui não esquece isso ah esquece ah tá posso fazer o fluxograma da empresa então já tem o fluxograma Alberto é aqui ó o fluxograma tá aqui ó é assim que funciona você tá aqui tá e você tem que me produzir isso aqui e tal ah então eu tenho que fazer então essa produção fazer não 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 a produção também os fornecedores já estão aqui você só tem que ligar e fazer contato e fazer e conquistar os outros ah não mas eu conquistar os outros eu tenho que fazer uma avaliação de mercado não 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 adianta fazer avaliação de mercado porque você tem que ir no nosso concorrentes pra ver como é que tá funcionando então tipo porra velho então tinha as provas né claro que tinha eu sei que teve uma velho foi um puta calor eu peguei fio de moletom tal não sei o que preparei né as fórmulas no na hp achei que tava mó sabido aí o cara botou as fórmulas na lousa ótimo falei então as fórmulas não vai ser problema né aí depois fiz uns esqueminha pra lembrar o que que era cada um quando tipo capital de giro que que ele era na calculadora tal 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 pra não se perder e tal né fiquei com ela aqui assim ó italiano então eu pegava embaixo da carteira ficava com uma aqui assim né dava aquela só aquela eu coisa básica né aí eu e mi soshiro mano que era a japa também esse professor tá ligado os caras gostam né mano o cara parou na minha frente eu fiquei aqui né aquela mão que tá né tipo osmose no cérebro falei aí meu o cara abaixou com tudo assim aí eu tá ligado aí que é isso falei não isso aqui é o papel das formas ele não mais isso falei esse aqui é a orientação o o pegou mano me ferrei na prova você aí vai pega dp tal aí passei aí depois você tinha matéria filosofia e dentro da filosofia você tinha uma série de coisas que você né mas era muita decoreba tá ligado é muita coisa que meu deus do céu aí eu cheguei e montei um esquema diferente falei ah meu vou levar aqui né e e vou e vou e vamos que vão o letãozão de novo tal não sei o que tal aí meu eu vi caminando sentou lá na frente e desligou da sala tá ligado eu também desliguei falei vou ficar me matando aqui meu já peguei passei a cola daqui para baixo da prova e arrepia e arrepia um caralho falou eu tava do lado do ventilador nem me vem viu menino eu ai tô aqui e tal não sei o que tranquilo as mãos fora da folha o cara professora tem como ligar o ventilador tá um pouco calor aqui era claro Valdemir a gente liga meu ligou a merda fez assim ó já que eles vinte e silva meu passou na minha folha fez assim na folha da prova e na folha assim ó pro meio da sala tá ligado quando eu vi aquilo nossa falei meu Deus o professor aviv falou assim nossa mas eu te entreguei uma folha só se tá com duas é é que uma só não deu pra fazer aí eu usei mais uma no caderno olha lá traz aqui pra mim velho só pra me assinar e colocar que você tá usando duas folhas senão não vai valer a segunda falei tá bom Vitor Vitor zero luxo e teve uma vez também que eu consegui entregar a prova com a cola pro professor tipo eu esqueci de tirar a cola do mesmo negócio galera vamos entregar na prova eu falei ah tranquilo tá aqui professor entreguei assim o cara foi tirar a folha de trás pra passar pra da frente assim quando tirou fez assim ele falou caralho eu falei caralho ele falou eu nunca vi isso eu falei nem eu ele pô você me entregou com a cola junto eu falei é também nunca tinha feito isso antes será que o senhor consegue descolorar já que será que o senhor desconsidera o que foi feito porque já que o senhor também nunca viu eu também nunca fiz a gente pode desconsiderar isso aí não não isso é prova vai bem a gente vai no anexa junto foi legal e quanto fica zero eu falei ótimo pelo menos vai para negativo né é um número neutro puta que pariu velho ai meu conclusão fiquei marcado né quando você fica na minha casa você tem que estudar ai estudei fui para cima e passei velho porra eu gastava mais tempo bolando como é que eu ia planejar o negócio eu ia fazer todo um trabalho um projeto a cola certa exato o momento não sei o que tipo tinha um cronograma de como é funcionar as coisas com um tempo determinado então tinha uma prática que acontecia para um bom resultado e geralmente dava um bom resultado só que tinha os imprevistos que eu não treinava em casa ventilador é aluninho é entregar junto com o anjo mas é isso ai mas foi bom uma vez também prova de química tabela periódica ai estou lá no fundo montei aquela porra dentro da caneta Bic né velho você montava o papelzinho dentro da caneta Bic aula de cola com Durval quantos minutos tem assim puta merda vocês estão fundidos velho tem tempo pra caralho meu ai montei na canetinha tal não sei o que ai o brother meu o Betão na época né a professora vai ver isso ai eu falei cala a boca tu vai ver porra nenhuma não está na caneta você acha não ela vai ver cara ela chegou pra mim ela olhou pra mim assim olhou pra minha caneta que isso é uma caneta Bic ela vai de dentro eu falei essa caneta estourou estava vazando e eu coloquei essa folha aqui justamente para não cair no meu uniforme não caia aqui manchar carteira e tal o colégio acabou de cortar comprar essas carteiras novas aqui imagina eu te estragar por causa de uma caneta Bic uma caneta que custa 1 real e 20 centavos seria uma maldição pro colégio ela ela ai mas eu estou vendo fórmula aqui dentro eu falei jura eu falei nossa onde era a minha caneta eu falei toma você tem outra tenho ah então essa aqui vai ficar comigo eu falei claro professora essa me lembra do francio do alumínio do cobre oxigênio hidrogênio acabou ah e os outros aí tem os outros que são mais fáceis né potássio essas coisinhas assim mas me fodi para achar uma vaga aqui agora hein para pegar o exame lá acho que vou ter que fazer a volta velho vamos fazer a volta pera aí então é era isso cara mas teve várias prova de matemática ai tinha aquelas provinhas complementares senhora quer passar aqui ai morre hein opa senhora retira tudo que eu disse vai saindo uma puta merda sua linda sua linda eu jamais ia atropelar você nunca nunca eu acho que a senhora faz uma gentileza gigantesca em estar ai me ajuda muito no seu momento no seu tempo puto ela vai sair velho tipo então meu é luxo total hum eu já volto com a prova matemática vou buscar lá o resultado rapidão e já era pera ai do antebraço